Muito bem, quero chamar a Ana que segue aí na Assembleia Legislativa e vai atualizando informações desse momento tenso, né? Desde ontem pra cá, Ana, qual é a novidade, minha querida? Boa tarde mais uma vez, Tônia, você que nos acompanha, continuamos falando aqui do Centro Cívico e olha, a gente já consegue ver por aqui que o trânsito está sendo liberado aos poucos, né? Ontem, toda essa questão é aqui, toda em volta, estava bloqueado o trânsito por aqui e aí agora a gente vê que ainda tem muito policiamento, mas aos poucos esse trânsito em volta está sendo liberado, inclusive os veículos já estão passando aqui pela Cândido de Abreu. A gente escutava pouquinhos minutos antes de entrar nesse ao vivo, viu, Tônia, uma movimentação, muitas buzinas, representantes da PP Sindicato ali no carro de som falando também que os estudantes que passaram a noite nas galerias ali do plenário da Assembleia Legislativa estariam...